Quando eu nasci, hoje eu amei, hoje eu amei, como você viu a tua vida. Você pode ouvir a canção e também os lábios serios, então levante as mãos do céu e a regressaria. Vem, levante as mãos do céu, levante as mãos do céu e a regressaria. Vem, levante as mãos do céu e a regressaria. Vem, levante as mãos do céu e a regressaria. Amém. 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 Amém.